Vai começar mais um programa da Lucas Tune Gaming! Eu sou a Gabi. E eu sou o Gabriel Gamer, Gabi in the House! E hoje a gente veio pra jogar Inside, gente. É um jogo de terror que eu sei que vocês gostam. E a gente vai ter que montar vários quebras-cabeças, né? Pra conseguir sair e tal. Exatamente. Eu fui chamado aqui exatamente por isso. Além de ser um ótimo gamer, eu também sou ótimo nesses puzzles, nesses desafios. É inteligente. Mas eu tenho um desafio pra te fazer, Gabi. Ó. Eu vou deixar você primeiro. E eu vou ver quantos desafios que ela consegue fazer sem minha ajuda. Uh, então tá. Mas eu também tenho um desafio. Joguei. Eu conto aqui com o Deus. Dá oi, Deuso! Oi, oi, pessoal! Então vamos começar? Bora! Mas antes, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo e comentarem quais relições vocês querem que a gente faça, beleza? Bora! Bora! Então vamos lá. Vamos começar. Descobrir como é que anda, como é que pula. Será que mexe alguma coisa aqui no mouse? Acho que não. Não, acho que no mouse não. Ih, pula é pra cima, hein? Ih, já tô ajudando, já tô ajudando. Vamos lá. O legal é que a gente tem que sair desse lugar que a gente nem sabe o que é. Exatamente. Isso é muito bom. Ah, e uma coisa. Eu soube também que a gente tá fugindo de algo que a gente não sabe o que é também. Hum. Ah, o espaço pula também. Não, não pula não. Tem musiquinha? Tem musiquinha? Deve ter, põe aí. Não. Aqui não tem, não. Então deve estar com problema no pôr. É! Ajeita aí, Gabriel. E sempre tem musiquinha. Eu acho que esse não tem musiquinha, não. Ele tem efeito sonoro, quando ele pula. Pula aí, pula aí. Ih, tem. Pera aí, tem de junir. Segue, segue o caminhão. Não, não dá. Não, é só essa reta aqui. Mas você viu que ele começa a se esconder, né? O bonequinho de vocês. Vambora, bora, bora. Tem uns sons maneiros esse jogo, hein? Ah, eu quero ouvir. Então toma. Não, ouve aí, ouve aí. Ouve aí, você que tá comandando agora. Caso você não saiba. Cuidado, espera. Deixa ele virar. Pera, tá ajudando? Ih, tá ajudando ela. Não consigo. Meu instinto gamer é mais forte. Não, boa, Gabriel. Tem que ajudar mesmo. Vai, vai. Agora vai. É porque eu sou muito competidor. Então eu quero que a gente ganhe. Entendeu, Ana? Será que ele vai se eu tacar um shift aqui e ele corre? Tá andando muito devagar, mano. Não, ele anda devagar mesmo. Ah, colé. Ele não corre. Deixa eu ver um pombinho ali. Ah, você tem que pular por esse muro. E aí, rapaziada? Como é que vai ser? Tem que fazer nada com isso aqui, não? Se eu sou bidimensional, não consigo. Você pode agarrar as coisas. Agarrar, empurrar, puxar. É, não é? Tenta descobrir a tecla. O espaço faz o quê? Ele pula? Deixa o dedo, talvez, no espaço, não sei. Não, não é. Vamos descobrir a tecla. Aperta... Q, W, E, S, D, A, E... Apertou Ctrl, Alt, só. Boa. Alt. Legal. Dá uma dica, pô. Vamos tentar... Ah, é o Ctrl! Falei que era o Ctrl! Mas eu tinha apertado o outro Ctrl. Estranho. Vai, então aperta o Ctrl e empurra. Agora anda. Olha! Agora empurra. Maneiro, hein? Empurrei. E agora dá pra usar esse daí de... É. O jogo inteiro faz isso. Então você vai ter que tomar... Vai ter que pensar. O que você pode empurrar? O que você pode pegar? Um cachorro lá atrás, hein? Ele tá latindo? Eu garanto que eles estão me procurando. Ele tá latindo, é pra você? Pode passar, tem que passar. Gabi? Não adianta. Não, não tá latindo. Eu não tô ouvindo nada. Nem quando pula, tu tá vendo uma... Uh! 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 Ah, o pônei tava com defeito mesmo. Ah, voltou, voltou. Bora? Deve ter que pegar alguma coisa, não? Sim. Ah! Vai, continua andando. Pra trás. É, deve ter que pegar alguma coisa lá e arrastar até ali. É. Tem que explorar todo lugar. Ah, já cheio. Tá um cachote aí, ó. Control. E agora vai empurrando. Cuidado. Boa. Pronto. A gente tem que puxar mais um pouquinho. É. Ai. Calma, menino. Desce. Que loucura. Bora, 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 bora. Ai, que loucura. Ai, que loucura. Bora. Ah, acho que não. Não corre. Acho que não. Vou lá, vou lá. Vamos lá. Não é só isso, não? Tem mais coisa. É só aquilo. É só aquilo? É só aquilo. É só aquilo. Acho que tem que empurrar um pouquinho mais. É, empurra até o canto. Agora pula. Isso, encostou. Agora pula. Agora pula também. Pula pra frente. Tipo, pula pra frente. Gente, eu furo, juro. Quando você quiser ajuda, é só usar aqui o... Pula. Pula. Corre, corre. Tô correndo. Corre. Corre. Tá na água, tá na água. É, cara. Tem que ter um cachorro, um cachorro. Calma, corre. Vai. Vai, corre. Pulei. Ufa. Pulei, calma, pulei. Calma, tá vivo. Que perigo de vida. A gente jogou um cachorro. Um cachorro. Chidi, aquilo não era um cachorro, não. Aquilo era uma mistura de lobisomem com jacaré. Era. Será que vai ter vários animais modificados no jogo? Com certeza, vão. Você com essa frase misteriosa. É, se jogou essa lá, é claro que vai ter. É, eu sei tudo que acontece nesse jogo. É, né? Percebi, Deus. Você sempre sabe de tudo. Sempre sabe de tudo. Ah, vamos correr, então. Correndo, Deus. Você corre meio devagar, né? Ó. Eita. 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 Vai. Fica abaixo. Tem como se esconder ele, não? Ficar abaixado, esperar ele passar? Não? Tá bom. Vai. Vocês perderam. Eu acho que eu estava certo. Estavam certo. Eu estava certo desde o princípio. já? Já? Vamos falar baixinho pra não escutarem. A gente não tem... É mesmo, a gente vai ter que ficar esse meio silencioso. Corre. Corre, corre. Corre mesmo. Não, pode correr, pode correr. É aquela parte que tem um... Um... Acelera, acelera. Pode correr. Pode correr, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Eu acho que aqui, ó. Isso. Procure e volta. Volta, volta. Volta, volta. Conseguimos. Agora passou. Ou seja, a minha teoria está certa. Eles estão me procurando. Sim. Qual era a sua teoria mesmo? Era. Era essa. Entendi. Boa teoria. Boa teoria. Tá. Então, ele com essa velocidade aí de zero km por hora... Tá? Imagina... Ele está ficando aí. Eu tenho uma passarinha. Tá com o farol ligado. Hum. Então não dá pra passar agora. Eu não sei o que você precisa fazer. Cara, tenta. Vamos descobrir na mala. Não. Pode ir. Você vai ter que correr. Vai, corre. Corre. Vai chegar pessoas correndo. Agora corre. 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 Cara, gente. Ai, meu Deus. Vai. Pula. Não. Não. Tá, tá, tá. Eu acho que ali você precisa pular pra você não cair. É. Claro. Corre. Pulei. Vou pular. Não. Pula. 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 Isso. Boa. Acho que tá bom de pular. Reita. Para um pouquinho. Boa. Agora vai. Pula. Pula. Perdemos. Perdemos. Gabi, é silencioso. É aqui, ó. Ninguém te vê. É assim. Dá uma dica. Quando você estiver correndo e aparecer aquele outro carro, você espera. Quando o carro passar, você vai. Entendeu? Ai, não entendi. Entendi. Você se esconde quando aparecer o segundo carro. E aí ele vai passar e vai sumir. Quando ele sumir, você continua correndo. Tá. Eu aviso. Eu aviso. É porque você saiu um pouquinho antes dele passar. Corre, vai. Corre. Pula. Vai, só vai, só vai. Aqui, se esconde aqui. Se esconde aqui. E para. Espera ele passar. É. Tem que esperar. Corre, 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 corre. E tá vindo gente daqui também. Pula aqui, pula aqui. Não pode cair. Não pode cair, entendeu? Tipo, tu não precisa ir pulando. Quer que eu tente um pouquinho, Gabi? Quero. Pula é barra ou é pra cima? Vou pular é pra cima. E contra o corre, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Nada a ver. Contar. Não precisa ir pulando. Você tem que pular os obstáculos. Só os obstáculos. Isso. Ui. Aqui deu uma parada, né? Pronto, se esconde aí. Passa logo, passa logo. Corre. Ai. Continua correndo. Coitado, ele tá muito perto. Tem que esperar um pouquinho. É, tem que ir um pouquinho mais rápido. Não espera tanto o carro ir embora. Entendi. Deu ali a voltinha, tu... Isso. Já vai. E aí, quando chegar naquela parte, já pula pra ele cair. Tá. Se esconde um pouquinho mais próximo do final. Vai. Vai, vai, vai. Não, não era. Eita, é aí mesmo. Não, vai ser. Vai, vai, vai. Acho que eu consegui, hein. Corre, corre, corre. Pula, pula, pula. Conseguiu. Consegui. Vai, continua, continua que existe. Tá tirando, tá tirando. Que que é? É o cara larga. E pulou ali o... A moitinha. Tem um ali atrás aparecendo. Os cachorros. O cachorro. Pula, pula, pula. Onde é que ele tá indo? Não dava. Mas cuidado que ele morreu afogado. Ah, então tem que ficar pegando uma... Que chovê isso, Brasil. É mesmo. Eles tão olhando. Não pode. Sempre que tiver a luzinha, tem que... Não pode ficar na luz. Eu vou, eu vou. Ele tem um fôlego. Respira, respira. Não vai morrer. Gente, esse jogo é muito tenso. Não é pouca tensão, não. É, é muito tenso. Eu estou aqui... Tá me servindo uma água aqui. Serve sim, deixa de servir não. Tem gente lá em cima. É muito tenso esse jogo. Muito tenso. O que é isso aqui? Já voltou, voltou. São... De porquinhos? É. Gente, eu sou vegetariana. O que que tá acontecendo? Um vegetariana pira aqui. Vamo lá. Pula? Pula. Queria tu ver esse jogo aí? Tudo de pular. Esse menino aqui é um... Um soldado de guerra. Quero saber o que que tá acontecendo. Eu tô aí. Tem que pular? Hum... Essa ponta salada... Ih, vão precisar. Bem assustadora. Tem uma cara que vai dar um susto na gente a qualquer momento. Hum... O que que tem aí? Tá ouvindo alguma coisa, Gabi? Pior que não. O fone tá com mau contato. Não dá nem pra seguir a solução. Não tem certeza que do nada vai aparecer alguma coisa. Oi? Esses bichinhos amarelos não me parecem boa coisa. Não sei, eu pulei. São pintinhos, não são? É, são pintinhos. É uma fazenda. Ah... Que bonitinhos. Você tá rindo, Gabi? Ah, tá sendo bonitinho também, né? É. O jogo de terror, nada eu gosto. Nada eu gosto. Gente, tem vários animais mortos ali. É lá no terror, no terror. Mas eu tô ficando... Meu Deus. Eles tão vindo, tá de mim. Tem que subir, tem que subir. Sobe alguma corda. É, é verdade. Só corda, vai, vai, vai. Boa, vai, 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 vai. E eu tenho que pular aqui pra dentro. Isso. Pular pra lá. Isso. Boa, boa, obrigado. Eu ia pular na longe, nada a ver. Pula aí. E agora puxa essa alavanca. Não foi, não? Tô impressionado. Tô impressionado. Tô impressionado. O que ele faz? Ah, tá tipo, ué. Faz alguma coisa. Eu não tô vendo. Você tá vendo alguma coisa? Vai pra trás. Vai pra trás. Abre essa porta. Ok. Segurar. Isso. É, boa. Segurar aí. Pronto. Você vai abrir agora pros pintinhos. Ai, pintinhos. Ai, pintinhos. Entra. Ah, que bonitinhos. Aí, essa máquina é uma máquina de vento. Você tem que colocar os pintinhos ali na aberturazinha embaixo, que ele vai pegar os pintinhos e vai usar eles pra empurrar a caixa ali em cima. Ah, isso é ó. É. Ó, tá vendo? Tem que levar eles até longe. Fica aí, fica aí. Que? Pronto, agora volta. E aí, volta correndo. E agora liga a máquina. Liga. Deixa eu ter que ir mais rápido, né? Hum, a máquina tá funcionando. Tem que ligar ela, então. Aí, ó. Ah. Pronto. Ligou. Ligou? Acho que não. Tem que dar um... Puxa. Gente, agora tá ligando. Gente, que incrível. Ligou, né? Agora vai lá e puxa a alavanca. Achei tão lindo. Mas não tem que botar as pintinhas aqui, não? Tem. Agora corre. Pera que eles chegarem. Achei tão lindo, tá ligando. Corre! Agora você puxa a alavanca e vai estudar os pintinhos. Ó. Ó. Pronto. Alguém de vocês salvaram ali. Tem quatro vivos. Não, pode ficar no vivo. Ah, tá. Achei que fosse algo tipo... Pode parar. Quer falar um negócio aqui? Que que será? Tipo que? Linguete. Temos. Eu acho que é isso aqui. Eu já tô fazendo aqui. Vai, vai, vai. Isso. Eles tão vivos. Tão vivos. Tão vivos. O jogo inteiro é assim. É tentando resolver as condições que a fase mostra. É legal. Gente, eu adorei, eu adorei. Gente, gostei. Achei uma vibe... Parece Mulan, né? Sim, em cima dos... Eu vou ter que pular nos porcos. É, nos porcos. Senão você vai morrer. Gente, zero verdadeiro nisso. Pronto. Deu certo. O que eu fiz dela fazer? Deve ter que puxar alguma coisa. Não, empurra o carrinho. Vê se você consegue. É, né? Consigo. Claro que consigo. Consegue? Consigo, viu? Os porquinhos sempre ajudam a gente. A gente começa a se perguntar. O que começa a acontecer quando... Não, o que aconteceu pra esses bichos estarem mortos? Sei. Tem que pensar em ter sido vivo. Tipo, qual é o seu palpite? Faz um palpite. Ih, deve ser algum experimento, eu acho. Que fizeram com os bichos e querem fazer com ele. Eu acho. Ah, é uma coisa que realmente ele foge de várias secas. Eles fogem de vários. Não. Não, deve ter que fazer isso aí. Escala, deixa eu falar. É? Escala, escala. Boa. 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 A gente tem muito animal. Agora são bois, eu acho. São bois? Pera aí. Tem uns bichinhos ali. É. Eita, que nujo. Será que eles já estão apodrecendo? Eita. Corre. Corre. Que que eu faço? Corre. Eita. Eita. Ah, você viu que eu dei moleia no bichinho? Ah, não. Tem que usar pra brincar isso. Ah. Você pode levantar agora? Eu acho que eu morri. No caso... Que por fim, te matou. Quer tentar uma vez, meu amigo? Que que cara é essa? Tem que ter... Claro, eu tento sim. Deu moleia, assim. Tipo assim, pula. Vamos deixar ele te pegar. Sim, sim, sim. Pula pra trás. Acho que você morreu. Não, que isso. Morreu não. Morreu não. Tá vivíssimo agora. Tá achando o que? Tá achando o que? Tá achando o que? Tá achando o que? Agora é boa. Tem um bichinho atrás dele pegando. Agora o que você faz? Acho que você tem que voltar. Deve ter que fazer alguma coisa. Tem que empurrar alguma coisa. Vamos descobrir. Será que aqui não dá pra ir não? Hum. Será que você tem que voltar pra lá e puxar os dois bichinhos de todos? Vamos tentar puxar alguma coisa. Não, já sei. Volta lá. Vamos puxar o porco. Eita, meus amores. Esse jogo tá bem... Gente, esse jogo é bem diferente, né? Puxa o porco. Puxa o porco. Olha, gente, não tentem isso em casa. É, não puxem porcos em casa, tá? E aí? Eu subo um porco? Acho que tem que puxar até aquele negócio que tem mais luzinha, eu acho. Isso. Tadinho, né? Nó carinha. É mesmo? Mas tu salvou ele pelo menos, né? Teve uma coisa boa nisso. Agora, acho que tem que pular aí. E pula. Boa. É, agora você controla os carinhas lá atrás. São meio que zumbis. Burzão, o que está acontecendo aqui? Gente, tem algo muito maior acontecendo. Será que você não tem que ir pra cá, não? Ó, volta. Tem que levantar essa porta agora. Tem que levantar essa porta? É, continua andando pra lá. Todos eles, não. Por outro lado? Continua. Puxa. Pronto. Segura. Isso. Isso. Tem que ir até conseguir. Vai mais. Tô indo, tô. Não consegue ir mais, não? Tão fraquinhos, hein? Então volta. Será que eu não preciso da ajuda desses daqui também, não? Mas não dá, né? Não dá. Tenta agora. Então vai até o canto. Pode ir, vai pra frente. Tenta puxar isso daí. Cara, deu um bongue aqui, hein? Pera, ó. Não consegue. Vou puxar pra cima. Peraí, volta. Peraí, ó. Puxar pra cima. Tô vendo que um tá voltando e eles continuam aqui? Será que não tem que fazer esses daqui virem pra cá e puxarem juntos, não? Temos que tá descobrindo como fazer isso. Já sei. Segura, segura. E ao mesmo tempo tenta fazer com que esses daqui... Aê. Pronto, agora vai. Ah, é por isso que eu tô aqui. Gênio. Gênio contemporâneo. Agora vai. Agora faz. Tem que puxar. Puxar? Pra trás. Pra trás. Ah, tem um ali rebelde que diz voltar. Segura. Pô, segura aí. Agora puxa. Agora puxa. Acho que vai cair alguma coisa. Ih, quebrou tudo. Ai, mirada. Pronto, agora pode sair. Bom, hein. Bem bom. Como é que eu saio aqui? Pra baixo. Acho que tá baixo. Ih, tá preso. Legal. Ela tem contra, sei lá, não sei. Mas tem que apertar pra baixo. Agora puxa. Boa, boa, boa. Tu deu os teus tremuniques ali e saiu. Pô, olha isso que irado, gente. Esse jogo é muito doido. Ah, mas é muito legal. É muito legal. Eu só quero descobrir o que tá acontecendo. Exato. Agora teve bichinho no porco. Bichinho no bichinho. Vê se tu consegue subir. Amigo, sabe o que eu acho? Acho que é meio The Last of Us. Será? Tipo... É... Sabe esse... Esses que estavam controlando os porcos? Sim. Tipo, é super a cara de The Last of Us. Tipo, tem algo controlando, entendeu? Algo controlando um bicho. Eu acho que é essa a vibe, né? Será que querem controlar esse menino também? Ou ele sabe de tudo e ele quer sair pra falar a verdade pra todo mundo? Não sabemos. Cara, eu acho que a gente já matou um charado no jogo. Ali, mais um bicho. Eita. Eita, meus amores. Vamos esconder. Tem uma fileira. Parece que eles estão criando meio que um exército, sabe? Sim. Eita. Que maneiro. Vou empurrar. É, deve ter que empurrar. Vou puxar também pra quiser. É, ó. Tá descendo. É. Hum, tem que ir pro segundo andar. Hum, vamos lá. Agora, o que que tem lá? Vamos saber algo. Tô na veiga. Tá um pouquinho pra baixo. É, tá aqui um pouquinho pra baixo pra você balançar. Então, agora balança. Uh, balança, balança, balança. Tô na veiga. Tô na veiga. Tô na veiga. Acho que já dava. Ó, aperta pra frente. Pra trás. Pula. Pra frente. Pra trás. E pula. Pula. Boa, Gabi. Boa, Gabi. E agora? Vamos abrir a janela. De novo, espintinho. Pula. Ixi. Pintinho voa. Voa, né? É, vocês voaram. É, vocês voaram.